Item de número 16, relativo ao processo 48.500.0056.28.2016-62, que trata de proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da elaboração do novo contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, em atendimento ao disposto no parágrafo 1º A do artigo 8º da Lei nº 2.783, de 2013. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. Boa noite. Chegou finalmente no meu voto. Achei que não ia dar. A Lei nº 3.360, de 17 de novembro de 2016, alterou a redação da Lei nº 2.773, facultando a União, quando o prestador do serviço for pessoa jurídica sob seu controle, direto ou indireto, promover a licitação das concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, que não forem prorrogadas nos termos da Lei associada a transferência do controle de pessoa jurídica ao prestador do serviço, otorgando o contrato de concessão ao novo controlador pelo prazo de 30 anos. Em 9 de setembro de 2016, a ANEL recebeu o ofício 242 do Ministério de Minas e Energia, que solicitou a elaboração de minuta de contrato de concessão, observando algumas diretrizes que buscam agilizar a realização e aumentar a competitividade dos processos licitatórios de transferência de controles associados a otorgas de novas concessões de distribuição. E aqui, senhores, eu gostaria de destacar o objetivo de aumentar a competitividade desses processos licitatórios específicos, porque isso tem algum rebatimento com o que houve de discussão no começo da manhã. Quer dizer, é o mesmo contrato de concessão, que é o melhor que a gente tem, com algumas diferenças aqui nesse caso, motivadas pela situação peculiar das concessões que vão ser licitadas e porque existe aqui expressamente uma solicitação exatamente nesse sentido do Ministério de Minas e Energia. Em 5 de dezembro de 2016, fui sorteado o diretor-relator. E por meio da nota técnica 169, de 15 de dezembro de 2016, concluiu-se que as condições particulares que envolvem tais processos licitatórios requeram algumas alterações no modelo do contrato para fins de prorrogação dessas concessões, motivo pelo qual recomenda-se a abertura de audiência pública para fins de análise de contribuições da sociedade. Boa noite a todos. Bom, como o doutor Tiago já falou, esse assunto já foi discutido inclusive hoje em dois processos. O contrato é muito similar, então a gente vai abordar aqui só as diferenças e tentar fazer a apresentação mais breve. Aqui está a fundamentação do artigo 8º da Lei 12.783, que as concessões que não foram prorrogadas, então elas serão licitadas e teve uma alteração recente que a Facultad da União fazia a transferência do controle, o parágrafo 1A. E no âmbito dessa alteração, o Ministério mandou um ofício ao anel solicitando a elaboração da minuta com algumas diretrizes. São quatro diretrizes. A primeira fala da conversão das compensações de investimento, a possibilidade, né? A B fala da adoção de trajetória de reenquadramento aos parâmetros regulatórios de eficiência. A C e a D falam de revisões tarifárias. A C fala de adoção de um calendário que permita a realização de duas revisões tarifárias excepcionalmente nos primeiros cinco anos e que essa revisão seja escolhida pelo novo controlador. Então, como o doutor Tiago falou, apesar de a gente estar falando aqui de um contrato para uma concessão que recentemente já foi apresentado um contrato para prorrogação, agora o cenário é outro. É uma licitação de concessões não prorrogadas, que não aceitaram os termos, o controlador anterior não aceitou os termos de imposto no aditivo contratual. Via de regra são concessões com graves problemas econômico-financeiros e de qualidade. E, ao mesmo tempo, o novo controlador deverá enfrentar um grande desafio na questão da gestão, inicialmente. Então, se espera que ele faça primeiro um rearranjo, altere a gestão para depois começar, enfim, a investir, e, quem sabe, atingir os parâmetros de qualidade. E ainda tem ali um outro desafio, que é a incerteza do Estado, que as redes se encontrarão, uma vez que há agora a prestação temporária de serviço, por designação. Então, tratando aqui nas diretrizes, nas propostas, todas com base na diretriz, à exceção da última, e só para deixar claro que as alterações são apenas nas cláusulas temporárias, nos primeiros anos, o restante é tudo igual. Então, a primeira é muito simples, o MME pediu que constasse do contrato a possibilidade da conversão das compensações de investimentos. Isso é algo que a ANEL poderia até fazer, o regulamento, mas é interessante estar no contrato para a licitação, diminuir o risco. A questão da flexibilização de parâmetros regulatórios, do ponto de vista econômico-financeiro, a nota técnica trouxe duas alternativas, tentando ser flexível e deixar com que a audiência, as contribuições da audiência contribuam aqui para a decisão. A primeira alternativa seria a adição de um ano no prazo ali do contrato que foi sugerido para a provocação, e a segunda seria a flexibilização ali do ano 3, não teria meta e depois já iria para o 4 e 5. Se não me engano, o doutor Tiago, no voto dele, já está optando pela alternativa 1. Não sei se... acho que é isso que está sendo colocado no voto. Não, então as duas alternativas permanecem. Com relação, ainda sobre a flexibilização de parâmetros, a parte da continuidade, a gente propõe que mantenha-se aquela cláusula que vale a partir do sexto ano da assinatura, até o final da vigência, que é a penalidade de caducidade se descumpriu parâmetros de continuidade por 3 anos consecutivos, e a gente propõe que não tenha aquela cláusula dos cinco primeiros anos, aquele anexo que tem nos contratos, que tem lá limites anuais e dos indicadores, porque a gente entende que engessaria muito a gestão do controlador, do novo controlador. E a gente entende que vai ter que ter um rearranjo financeiro antes dele voltar a investir também e melhorar a qualidade. Com relação à parte da revisão tarifária, existe aqui a questão do componente PD, e a proposta é que o PD seja igual a zero até a primeira revisão tarifária, posterior ao processo licitatório. Existe uma justificativa técnica, que o parâmetro PD reflete a produtividade média do setor, e que a gente entende, dada a falta de investimento nos últimos anos, que vai ser impossível o novo gestor alcançar essa produtividade. Sobre o calendário diferenciado das revisões, é uma diretriz muito simples, então está colocado o contrato que seguirá um ciclo de cinco anos, e ele poderá solicitar uma revisão tarifária adicional nesse período, a qualquer momento, respeitada a data base. Existia a diretriz que fosse até o terceiro ano, a gente está entendendo que pode deixar isso livre, a proposta é essa, não precisaria ser exatamente até o terceiro ano. E aqui o último ponto, que foi colocado agora na última semana, esse processo teve uma instrução bastante rápida, e a gente está discutindo na audiência pública, está solicitando contribuições sobre a pertinência de se prever no contrato regime excepcional de sanções. Está ali a justificativa, o novo controlador receberá concessão com graves problemas de qualidade econômico-financeiros, os sanções nos primeiros anos teriam pouca eficácia educativa, e aí isso diminuiria o risco na licitação. A proposta na nota técnica, o contrato que a gente está trazendo, que o doutor Tiago está trazendo, não consta essa cláusula, a gente está colocando como solicitação de contribuição sobre esse assunto. Era isso. Obrigado, Léo. Bem, assim, eu tinha um plano maligno de gastar um quarto do tempo no meu único voto, mas eu acho que seria muito exagerado. E como a apresentação da SRD, o Leonardo fez para a gente, resume, porque de fato é o mesmo contrato que a gente tem, é o contrato das prorrogações, e é o contrato que vai ser submetido para aquelas que resolverem fazer o aditivo para alterar a cláusula. Aqui o que tem de particular é que são concessões que vivem um momento conjuntural, econômico e financeiro, que de certa maneira vai refletir na atratividade do lilão. O que a gente está buscando é tentar compensar isso, de modo a permitir que a solução menos traumática, que é a solução da transferência do controle acionário, ela é muito menos traumática do que a outra alternativa, que é a gente ter que fazer uma caducidade e aí relicitar uma nova empresa, e deixar esse passivo pendurado, dá uma chance maior para ela. Então, o que a gente optou aqui, são basicamente, como foi dito, são flexibilidades no horizonte dos primeiros anos. E é algo que vai para a audiência pública, então a gente vai ver qual é a... se são três anos, se são dois, se são quatro, qual é o período em que a gente vai dar com limites regulatórios, eventualmente com feriado sancionatório, mais adequado para permitir que os investimentos sejam feitos. É claro que em situações de concessão muito precárias, qualquer investimento resulta em grandes melhorias, mas aqui a gente sabe que são melhorias enormes que são necessárias, então talvez seja melhor atuar isso dessa forma. Assim, por uma questão também só de amor ao argumento, a gente durante o processo discutiu muito o seguinte, veja, são concessões em que já tinham condições propostas para prorrogar, mesmo com o prestador atual, que a gente achava que era possível de ser atendido. O operador não achou e desistiu, não quis a prorrogação, mas agora a gente espera obter ver esse processo um prestador melhor, então não seria possível manter as mesmas ou até ser mais rigoroso? Bem, até poderia ser do ponto de vista fático, mas o que ocorre é que esse processo entre a não prorrogação e o atendimento por designado, as concessões deterioraram, elas não permaneceram iguais. E aqui, de novo, qual é o grande objetivo por trás, a motivação que o Ministério nos pediu? Melhor é a atratividade desse leilão. É mais importante para a gente garantir agora a atratividade do leilão do que perseguir metas que a gente ainda não sabe nem se vai ter um operador. Então, nesse sentido, é que eu deixo aqui a posição final das superintendências envolvidas e da relatoria de que, na verdade, a gente está oferecendo aqui um regime de contrato em que o início contratual é menos rigoroso do que aquele que foi proposto para o caso da renovação. Então, dito isso, a gente está em cena aberta à audiência pública. As clausas específicas e a redação e abordagem são aquelas lidas pelo Leonardo. Então, se os senhores concordarem, eu vou direto ao dispositivo. Eu posso ler, são 32 páginas aqui com letra 11. Então, diante do expor-se do que consta no processo 48500-005628, de 2016, de 62, voto pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental, no período de 20 de dezembro a 2 de fevereiro de 2017, visando colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da elaboração do novo contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica em atendimento ao disposto no parágrafo 1º-A do artigo 8º da Lei nº 12.783, de 2013, ao voto. Em discussão. Tiago, é só na linha que você comentou, eu acho importante ressaltar isso. Quer dizer, não estamos tratando de uma condição similar ao que foi o modelo de contrato, tanto para a prorrogação das concessões, como daquelas que têm manifestado interesse, como abrir uma audiência de duas. Aqui, claramente, o operador anterior manifestou o seu desinteresse em continuar. É uma situação precária, o poder concedente designou alguém para prestar o serviço, portanto, não estamos falando de uma concessão, que tem um concessionário, é uma designação. E, portanto, certamente, aqui o grande foco é resolver o problema da concessão, não é isso? Então, como você colocou, tem que ter um contrato que seja, vamos dizer assim, atrativo, suficiente para viabilizar, encontrar um operador para essas concessões. Evidente que aqui o equilíbrio que precisa ter é entre também não onerar, vamos assim chamar demais, o consumidor, porque, de alguma maneira, ele tem que ser preservado nessa relação, até porque o operador, até então, eu diria assim, ele já desistiu da concessão. Em princípio, as empresas, o poder concedente do limite poderia ter designado um terceiro. Ele teria direito à indenização dos ativos não depreciados, tão somente. Então, é claro que aqui não se trata, portanto, de potencializar o ganho da empresa que até então era operadora, mas é potencializar, de fato, a condição de encontrar um operador para essa concessão que, como você falou, tem grande desafio. Não adianta também você colocar um contrato que não consegue superar essa questão. Algumas mais, algumas menos, em termos desse desafio. Então, eu acho que essa questão que o próprio poder concedente estabeleceu, algumas diretrizes, que é própria, e o poder concedente que está fazendo a licitação para a escolha, isso é uma competência dele, ele apenas nos pediu que discutíssemos e propuséssemos uma minuta de contrato atendendo algumas diretrizes. Então, eu acho que essa compreensão de que estamos falando de uma situação diferenciada é importante, até porque as contribuições da audiência pública precisam estar antenadas, vamos dizer assim, para essa diferença. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública por intercâmbio documental no período compreendido entre 20 de dezembro de 2016 e 2 de fevereiro de 2017, visando colher subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da elaboração do novo contrato de concessão de serviço público e distribuição de energia elétrica em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei nº 2.783, de 2013. Próximo item. Próximo item.